Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Decora Flores Artificiais. Nós somos convidados para fazer uma repaginação nesse espaço gourmet. Dá uma olhada, o ambiente já é lindo e a gente vai deixar ele muito mais lindo. É uma área aqui de mais ou menos 7 metros por 8 e nós vamos colocar o jardim vertical. A nossa cliente escolheu essa placa aqui, ó. Dá uma olhada nela. É uma folhagem da nossa linha Premium. Suas placas são exclusivas. Você percebe que você não precisa ficar colocando planta. Ela tem um efeito 3D, extremamente realista e vai ficar fantástico aqui, ó. Dá uma olhada nesse caimento, tá gente? É uma placa super bacana, tá extremamente reforçada e vai ficar linda aqui nesse espaço. Gente, dá uma olhada no painel que a nossa cliente escolheu, tá? Ele tem vários tipos de plantas. São plantas fantásticas. Todas elas têm um efeito 3D. Vou colocar a mão aqui, ó, pra vocês verem. Dá uma olhada nisso daqui, olha aqui. Tem vários tons de verde. Você tem folhagem de chiclera, folhagem de capim. Feita numa base totalmente especial. Vai ficar numa área externa. É um espaço gourmet aqui. Mas ele é perfeito pra qualquer ambiente da sua casa. Qual o método de instalação que nós escolhemos aqui, tá? A gente vai usar um método de instalação extremamente simples. A gente vai fazer alguns furinhos lá em cima com a furadeira, tá? Vai fixar a parte mais pesadinha lá em cima e depois a gente vai colocar preguinhos, tá? É muito fácil, muito prático e você mesmo consegue fazer, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.